Depois de vários títulos conquistados com o Citroën C2, Filipe Pires tem uma nova aposta para a temporada de 2013. Deixa as viaturas de duas rodas motorizas e passa para um Mitsubishi Evolução 10. E realmente a novidade é que temos um EVO 10 para 2013 na Pires Competicões. Que EVO 10 era esse? Portanto, conseguimos, adquirimos o EVO 10 que é a Edge Vitor Só, que é um carro que tem, se sou sincero, tem algumas limitações a nível de setup, mas as corridas são mesmo assim, temos uma boa base, vamos trabalhar para evoluir o carro ao longo destes anos. Conseguimos a AutoFrasque, que também vai nos apoiar ao longo desta época e talvez de outras, para possivelmente, se calhar, onde ele está para o campeonato. Para já o discurso de Filipe Pires, que vai continuar a ser navegado por Vasco Mendonça, é cauteloso porque... Eu próprio nunca guiei um 4x4, nunca competi com esse tipo de viaturas, acaba de ser um pouco incógnita. Claro que a equipa já está, neste momento, já está toda em alvaroço e ansiosa para ir para a estrada e realmente tentar dar o ser melhor, mas como tu entendes, acaba de ser uma mudança radical, vem muitos anos de duas rodas e passar para um 4x4 rodas com uma condição completamente diferente e até a própria abordagem à curva, óbvio que vai requerer um certo tempo de habituação e a gente vai tentar fazer assim, duas ou três rodas, para não criar muitos maus resultados. O Centro ONC2 continua na equipa, mas tem alguns interessados na viatura. Estamos em negociações, existem vários produtos interessados, é uma excelente viatura, mas por enquanto ainda não há nenhuma certeza. O campeonato regional de 2013 começa a compor-se e promete ser interessante. João Silva tem um projeto para fazer o regional de 2013 e vai tentar participar na Taça de Ouro, provavelmente com um novo navegador, Malhairense, vai competir com o Renucli, o R3, mas com a porta aberta a uma viatura mais competitiva no desenrolar da época. No campeonato nacional, Bernardo de Sousa tem amanhã uma reunião determinante com um patrocinador para ter ou não luz verde para o projeto do 207 Super 2000, tal como a RTP já havia avançado. O projeto está muito perto de ser concretizado. No primeiro Rally da época, o Serras de Fafo, Bernardo de Sousa, será navegado por Hugo Magalhães e nos restantes o navegador será Corrado Montchini. Quem também dialoga com os patrocinadores é Aécio Anjo para fazer regressar o Centro ONC2 Super 1600 ao regional de Rallyes, carro que deixou saudades. São estas as novidades quando o início de época se aproxima. Amanhã decide-se também se o Rally do Porto Santo muda para o mês de maio e o Rally da Calheta avança para junho. Sendo assim, o Rally de São Vicente passa a ser a primeira prova da temporada.